E aí meus amigos, tudo bem? E bom, nem tanto né? Se você chegou nesse vídeo, teoricamente o seu Mac parou de funcionar. Mas não se preocupa não, eu vou te passar algumas dicas rápidas e fáceis de como tentar fazê-lo voltar à vida. Em alguns casos de forma até definitiva e outros, infelizmente, só com paliativo pra você resolver alguma coisa antes de você buscar uma assistência. Mas sempre é válido tentar, porque às vezes é uma besteirinha, às vezes o seu Mac não tá nem com defeito, ele tá ligado, mas não tá exibindo imagem, tá com uma tela preta, alguma coisa travou. Então vale a pena a gente tentar alguns tipos de reset, alguns testes, antes de você efetivamente sair de casa com o seu equipamento pra buscar uma assistência. Esse vídeo é só pra quem tem Macs novos. É gente, quem tem vintage, quem tem Macbook E, até atual também, mas da geração anterior, não é esse vídeo, eu vou deixar na descrição. É um vídeo correto pra vocês, inclusive até mais completo, porque o Mac de vocês tem mais recursos pra recuperação. Esse vídeo são para Macs mais novos, Macbooks Pro, a partir de 2016. Esse aqui é um Touch Bar, tem também sem Touch Bar, mas esses aqui todos tem a USB-C, a Thunderbolt 3. Então se o seu Mac é um desse, se você tá no vídeo certo, eu vou te dar as dicas certas. Primeiramente, é sempre bacana nós validarmos se o Mac está sendo carregado pelo seu carregador, pela sua fonte de alimentação. Os Macs mais antigos tinham a Mac Safe 1 e 2, que tinha uma luzinha que indicava a carga. Ficava verde se não estava carregando, ou seja, as Macs estavam com a bateria carregada, e ficava laranja quando estava carregando. Infelizmente, nós sabemos que esses equipamentos têm um carregador que não tem nada, não diz nada. É um carregador, tipo de celular, de androids aí, meio modernos, já usam esse carregador, e não tem uma indicação. Então agora, como é que você vai descobrir? A desvantagem, não tem essa luz, mas a grande vantagem é que é um USB-C. Se você tem qualquer dispositivo USB-C na sua casa, você pode carregar normalmente com essa fonte. Você liga, ele vai chavear para 5 volts e vai carregar. Se estiver carregando, a fonte muito provavelmente está boa. Por que eu digo muito provavelmente? Não é porque ele está funcionando com 5 volts, que ele vai estar funcionando com 18, 19 volts, que é o que o Macbook precisa para carregar. Mas 99% dos casos, se a fonte estiver funcionando com 5 volts, vai estar funcionando para os 19, com a potência dela, com a corrente que ela precisa, assim. Então, funcionou num celular, outro dispositivo USB-C, teoricamente a fonte está carregando esse equipamento. Tá, e agora? Não está... a fonte está funcionando, mas mesmo assim, sua máquina não está ligando. Esses equipamentos, eles são muito sutis. Eles ligam de uma forma muito silenciosa, eles operam de uma forma muito silenciosa, não tem luz dizendo que está ligado, não tem nada. Então, como é que eu sei que ele está ligado? Bom, basicamente não sabe. Mas a melhor forma é desligar por completo. Você tem várias formas de fazer isso. Vou citar as duas principais formas. Primeiramente, a mais óbvia de todas, você aperta o botão Power, que é, no caso aqui, o Touch ID, por 10 segundos, e depois aperta o botão Power novamente. Essa é a forma normal da Apple, a primeira forma de você fazer um reset. Você vai desligar o seu equipamento por completo e, se ele estava travado, vai voltar a funcionar. Se funcionar e ficar funcionando normalmente, foi alguma coisa que travou ali, eventualmente. Se insistir, se depois de um tempo voltar a acontecer, pode ser que tenha algum problema, às vezes até no SSD, que, infelizmente, na maioria dessas máquinas, são soldados. A de 13 polegadas, até 2019 não é soldada, mas as outras, eu acho que todas são, não me recordo de nenhuma, que não seja soldado na placa. Então, vale a pena procurar uma assistência rápida, que pode ter alguma oxidação, alguma coisa que esteja fazendo o seu equipamento não funcionar bem. Agora, fez isso e não funcionou. Existe uma segunda forma muito boa de você tanto resetar o computador, quanto fazer um reset de configurações, por assim dizer. Nós temos um equipamento no MacBook, um chip chamado SMC. Esse chip, ele gerencia tudo que liga e desliga no seu equipamento, ou tenha regulagem de potência. Por exemplo, a tela, ela pode estar ligada ou desligada, e ela tem brilho, tem uma iluminação que pode se aumentar. Ou iluminação do teclado, qualquer coisa nesse sentido. Uma Wi-Fi que liga e desliga. Esse gestor de energia, o SMC, quando ele apresenta algum problema, ele pode fazer esse efeito aí da máquina não estar ligando. E como a gente consegue validar no primeiro momento? Não é 100% certo, mas você pode realizar o reset do SMC. O reset do SMC faz com que o chip volte a um estado de configuração padrão, e se foi algum erro, alguma falha ali momentânea do SMC, o seu computador vai voltar a funcionar normalmente. E para executar esse reset é muito simples. Você pressiona Shift, Ctrl, Alt e o botão de ligar ao mesmo tempo. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade de fazer esse procedimento, qualquer tipo de reset que envolva de uma tecla, mas comece pressionando Shift, segure o Shift, Ctrl, Alt, segurando e aperte o botão de ligar. Faz isso por 15 segundos. Depois você tenta ligar novamente. Se funcionar, show, e só faz essa mesma verificação. Veja se é alguma coisa definitiva, se é alguma coisa momentânea. Se for momentânea, faça logo o seu backup e busque uma assistência. Fez tudo isso e ainda não funcionou? Calma! Ainda tem um reset muito bacana que a gente pode tentar, que também pode dar certo. Existe uma memória chamada NV RAM no seu equipamento, no seu Mac, que salva algumas configurações. Pode ser que essa memória esteja corrompida, tenha alguma configuração errada, e vale a pena a gente tentar um reset dela. Para isso, a gente faz um reset que é conhecido como reset da NV RAM ou reset do P-RAM, que limpa essas configurações e redefine elas. Para fazer esse reset, muitas pessoas aí sim se enrolam muito, porque é um pouquinho mais difícil. Qual é a chave da gente fazer? Primeiramente, com uma das mãos você pressiona Ctrl e Alt. Pressionou essas duas teclas, ou no caso Alt é o Option aqui no Mac, você aperta o botão Power. Apertou o botão Power por um segundo, solta ele e aperta a tecla P e R, sem soltar o Ctrl e o Option com a outra mão. Então, uma mão, Ctrl e Option, e a outra mão, liga, aperta um segundinho, solta P e R para fazer essa combinação de teclas. Fez isso, espera o computador tentar iniciar, normalmente ele aparece a maçã e apaga. Apareceu, apagou, você pode soltar as teclas e ver o resultado. Normalmente, isso leva cerca de menos de 10 segundos para aparecer a maçã e desligar. A segunda vez que aparecer a maçã, ele já vai estar com as configurações da NVRAM resetadas. espero que esse reset tenha funcionado. Agora, não funcionou? Aí sim, pode ser algo mais sério. Uma recomendação que eu te dou para saber se ele está ligado ou não é colocar uma lanterna em frente aqui à tela dele e ver se você consegue enxergar alguma coisa. se ele estiver dando uma imagem muito clara, melhor dizendo, até muito escura que você não esteja conseguindo ver porque não tem iluminação da tela, pode ser um defeito de backlight. Esse defeito pode ser tanto no display quanto na placa lógica. Historicamente, mais na placa lógica do que no display, por incrível que pareça. Porque diferente dos outros notebooks, quem produz a energia da iluminação da tela, todo o circuito está efetivamente na placa lógica e só transfere a energia direto para a tela. Então, a tela recebe tudo isso da placa lógica. Então, na maioria das vezes é a placa lógica, em alguns casos a tela, o cabo flat, né? Então, pode ser vários problemas. Mas, pelo menos nesse caso, você ainda pode ligar no monitor, compra um adaptador se você não tiver para ligar no monitor LCD, um com HDMI, enfim, até numa TV. E fazer seu backup é muito importante. Faça seu backup com esses equipamentos. Muitas vezes, tem um HD soldado e não vai dar para fazer backup se a placa parar de funcionar. É muito raro conseguir fazer mesmo em assistências técnicas autorizadas. Bom, eu espero que o seu Mac tenha voltado a funcionar plenamente. Caso não tenha ou voltou e parou, mesmo que fique volta, para, volta, para, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp que também é o nosso telefone caso você prefira ligar. Conte um pouco do histórico do seu aparelho, parou do nada, o que aconteceu. Todas as informações são muito úteis e a gente vai tentar ajudar um máximo aí. Às vezes, até damos umas dicas ou indicamos até algum conteúdo para você tentar ainda fazer alguma outra coisa ou às vezes passamos um pré-orçamento, enfim. Vamos dar toda a orientação que você precisa para resolver o seu problema o mais rápido possível. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, que tenha ajudado. Eu gosto muito de poder estar ajudando as pessoas, principalmente nessas situações, imagina, da calada da noite o seu Mac para de funcionar e você não tem o que fazer, nem a possibilidade de buscar uma assistência. Então, eu gosto muito de dar essas dicas e dar essa ajuda. eu vou frisar acho que pela terceira vez a importância de você ter backup quando você tem essas máquinas antes da gente finalizar esse vídeo. Como eu falei, muitas têm um SSD soldado e você não vai conseguir fazer o backup. Então, trabalhe sempre com backup, seja em nuvem, seja com HD externo, mas não fique sem backup nessas máquinas. Não pense que por ser um Mac novo ele não vai dar defeito. Eu estou recebendo um número recorde de equipamentos desses anos de 2016 até 2019. Tem pessoas que acabou assim, caiu 2, 3 meses da garantia e está batendo aqui. Então, não dê mole. Se você tem arquivos importantes, faça o seu backup. Aqui, graças a Deus, a gente tem uma taxa excelente de reparo. Eu acho que beira aí 98% por incrível. Melhor até do que dos antigos. A gente tem técnicos super especialistas nesses equipamentos. Melhor até do que eu, que hoje eu mais administro, né? Para quem acompanha aqui o canal, hoje eu estou mais administrando. Eu gosto muito da parte técnica, mas eu estou administrando bastante. Não estou me dedicando tanto à parte técnica, mas temos técnicos especialistas muito bons, muito bons mesmo. Então, esse daqui, sei lá, bota aí, acho que no ano passado teve um ou dois no máximo desse equipamento que a gente não conseguiu reparar. Então, temos uma taxa muito boa, mas não vale a pena correr o risco. Faça backup antes de qualquer coisa e envie sempre com segurança aí para a assistência, tá bom? E um detalhe muito importante, gente, não tentem abrir esse equipamento se você não é técnico. Isso vale para todos os equipamentos, não só para esse. Só que esse aqui é um pouquinho mais delicado, às vezes as pessoas acham, ah, são só parafusos aqui, não tem nada. Só que esses Macs, eles além de ter esses parafusos que não são padrões, você tem que ter a chave adequada, ainda tem travas aqui interna. Então, é muito comum as pessoas tentarem forçar, acabar danificando o alto-falante, danificando a placa lógica. Então, evitem abrir, a não ser se você tenha total certeza. Antes de qualquer coisa, não vai ser uma poeirinha que fez esse equipamento parar, não vai ter um fio solto dentro dele, não vai ter mesmo. Nem se ele cair da escada, vai ter um fio solto aqui dentro. Pode ficar despreocupado, então, se você pensa em abrir, ah, vou abrir para limpar, para ver se tem alguma coisa solta, não vai ser o caso. E você pode piorar um pouco mais a situação no equipamento que nós sabemos que é muito caro. Mesmo se você importou, você tem a ciência que não pagou barato. Então, cuidado aí em questão de abertura. Ah, antes que vocês também estranhem esse equipamento aqui, ele está com esse plástico aqui para proteção mesmo. É questão de proteger a carcaça que quando a gente está trabalhando, que às vezes a gente tem que colocar ele virado assim, na bancada, para evitar que arranhe, suja, ou alguma coisa do tipo. E também a gente protege com capinhas aqui para deixar esses equipamentos o mais seguros possível. Todos os equipamentos que estão entrando a gente está aderindo esse padrão de colocar numa capa, numa casezinha normal de transportar e colocar nas prateleiras. Assim não corre risco de arranhar, amassar, no caso, machucar a carcaça de uma forma geral e protege aí 100%. A gente fica bem tranquilo. Então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de dar um like, não deixa de se inscrever, comentem se você tem mais alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder. Também comentem se vocês têm alguma sugestão ou crítica, isso sempre é muito bacana para a gente evoluir. E até o próximo vídeo, gente! E aí Tchau! 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 Tchau!